Vamo lá Missão! Viver viking da nadinha, é foda Putz, tá cheio de cara de fora no negócio É, nós tamo com mais BC, ficou... tinha que dar um restart Esse ficou meio desparedo Tem 5 contra... Tem 2 BCs que entrar ainda Atenção nos objetivos E tá bom né Tem um dos BCs aqui Tchau, eu acho que eles atrassem no live, tá aqui, mas é bom então pra caralho Resolve outro live velho Pô, casuzeira vem por lá Badeira já Badeira já Vivico e sei lá o que 4 de fora MD Perdeu a vida da puta Tão crit, tamo fodidos hein galera Pode defender isso Velho, ta perdido na vida É, eu falei já no inicio Eu não tinha inicio Quer iniciar de novo? Não Não, deixa que vim bora Não tem 1 fora só Viver vai chegar na bandeira, velha na bandeira hein Tem 1 de fora aqui aqui Tem 5 BCs do lado de vocês 6 BCs Bandeira capturada! Bandeira capturada! Era o ultimo tiro Ah vai ser a lavada Mas vambora Eu to sem bomba Tô chegando a esquerda Malditos Vão perder agora Você perdeu, otário Uma plantada Eu só vou dar um cara Caraca, porra Ai, eu vou te morrer Devolvido pro inferno Pessoal, eu to comendo Tem um cara chegando a bomba Tem um cara chegando a bomba Cuidado Não Puta que pariu Pua Ah, porra História do cara na Tem um cara chegando Achamos os vermes É o trabalho Tem um cara da bomba Caralho Boas times Mas que merda Tem um cara chegando pra lá Ali Onde está ele Eles dão respaldo É o respaldo do lado Ah, me dê que porra animal! Tô ficando do lado B ali, não consigo ver daqui! Acertei! Ah, tomei! Um caduzeiro! Boa velho, boa velho! Acertei, acertei! Mataram o velho na esquerda, galera! Mataram o velho na esquerda! Vamos lá! Ai, ai, ai! Pessinger! Pessinger cuidando do... Ah! A gente é bem-vindo! Falei, meu brother! Falei, tem quanto quiser! Ó, o Adriel com as cachorro aqui! Tenta, matou o Adriel! Tomou atentado! Ah, veterão! Eu achei que tinha visto alguém ali! Que não! Alguém? Tô perto da bandeira, hein! Ele perdeu aí! Falei! Ajuda! Estamos em velho! Falei! 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 Nada ali! Caralho, tios! Me larga! Ha, ha, ha! Passou o olho aí, ó! Falei! Falei! É bom! Falei! 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 Avançou a olho aí, velho! Arre Assistant, pode vir ó! Falei! 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 Colocamos os vermes, ao trabalho! Estamos em B, cobertura! Boa! Bomba plantada! Pressão, pressão! O cara quase foi o lado errado, meu Deus! Não tem lugar de cumprir! Me pegaram com o carro! Lixo no chão! Demolição! Recarregou! Eu não estou mais forte em matar! Corri a TEL! O saco de preso! Ah, roja, eu tirei frente! O time! Vê a da polícia, porra! Ah, não acertou! O inimigo capturando a bandeira! Ah, passei! Obrigado, chamada! Por favor, nasceu na minha cidade, né? Ah, tá muito bom, que bravo! Preparar para avançar! Temos capturado a bandeira! Temos capturado a bandeira! Senhores, missão dada... É missão cumprida! Cabrera! Depois o ar, Kent! Depois o ar, Kent! Ah, Kent, não corre não! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Boa, Kent! Ah, morreu! Ah, isso que é morrer na praia, Kent! Não é possível! Ele passou? Ele passou? O gato é muito ruim! É... Caiu exatamente boa a sua na fumaça! Beleza, mandou muito bem! Missão cumprida! Não fizeram mais do que obrigação! Não fizeram mais do que obrigação! Senhores! Descansar! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Missão! Ah, é tipo de fé, né? É... Defendo o objetivo! Foge! Aqui é, ó! Tracker! Ah, não tem eu! Então tá bom! Passou já! Passou lá! Passou no B pra trás do poste! Ah, foi mal! É horrível! Ah, vai ter ano! É horrível! É horrível! Ele foi mal! Inimigo capturando a bandeira! Fodeu o chão! Tô falando bolado! Pegando nessa primeira onda, fodeu! Fiquei preso, tio! Inimigo capturando a bandeira! Que cara foi maravilha! Eu lembrei ela! Não! Merda 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 Passou atrás do pocho inimigo capturando a bandeira Ai 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 Aleluia Eu sou esse O Stamets ta animando Inimigo capturando a bandeira Inimigo capturando a bandeira Ajuda Não era não Renasci 4 vezes Porque não acabava a proteção do spawn Eu nasci sempre na frente de alguém O Stamets ta no pé da esquerda Ai Traca Nossa filho O Stamets O Stamets O Stamets Bela Tira Nem que vir Machado no pocho Tô ladrão Tem que ir em monte Tem que ir em monte Pra ir pra briga bandeira Senão não vai bom O Stamets Tô ladrão demais O Stamets O Stamets O Stamets O Stamets Deu uma logada Lá Ah Ah O Stamets Tem um cachorro aqui no meio da gente velho Passaram o Pô de novo A gente é oposto lá Vem velho, vem dentro Passou um Se a gente não segurar a garagem, ele mata a gente. Cachorro chato pra caralho, maluco. Achamos os vermes, ao trabalho! Trago pra deitar na esquerda no nosso lado. Deitar na esquerda, vem com a carinha na esquerda. Não sei o que é onde ele fez. Ele tava me engolindo lá. É, foi o que eu disse? É mentira, ele era no tiro. Tá bem agindo engolindo. Abre pelo like, Felipe Silva. Tamo junto, moleque. Ah, o bote animal passar na frente é foda, cara. leada ehan. Que bato é deido. Ah, que des modified. Quem está aqui atrás fica atrás da gente? Ficou atrás da gente. Tomamos no rabo, Xh. nun mulu, nunca. comprar ao straw da minha hein? o que é isso? que é isso? que isso? não é um problema é 30 minutos de cada um ineligo está capturando a bandeira 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 nossa pega a bandeira pega a bandeira gente ineligo virando a bandeira todo mundo circulando a bandeira caralho não é segura se não pegaram a bandeira todo mundo avançou e ninguém foi na bandeira não está me ouvindo eu não vi não deve estar com seu pé está com meu pé eu não vi olha aqui olha o corpo dele já oque doce ta chegando pelo posto está soltado na caixa ele está todo aaaa ca caralho nem vi O inimigo capturando a bandeira! Achamos os vermes, é o trabalho! Aí ele foi mirar no periquito e acertou! O arme passou todo mundo por trás Foge no murinho do traco Ah, não é direta! Não é direta, não é direta! Vamos por um pouco mais! Tinha um jato aqui na deuda, eu não matava a gente! Tá matando, é uma cagada! Eu vi! Porra, não sei que vai te dar um pedido naquela hora! Eu tava aqui em casa! Eu vou dar pra vocês, mas Enfim, vamos ver! O fogueteiro! Entendou a nossa posição! Me liga, capturando a bandeira! A bandeira! Por favor, cara! Não me mata não, por favor! Me liga, capturando a bandeira! Falei que eu ia acabar com o meio e abrigou! Eu vou apelar! Boa peça! Merda de fogueteiro! Me desorda da posição! Ae ca... Caralho Ae ca... Ai ca... Ae ca... Ae ca... Caralho tinha muito caralho Aaaa Aaaaa da polícia O que é da MDC? Bomba plantada! Vamos perder! Ah porra! Boa match! Caralho! A gente matou depois? Foi TK, eu acho! Ah, foi TK! Plantar a B gente! Protege a A pelo amor de deus! Perde a A! Pagabuno pegou a A! Ah pra que tapado! Pegou a outra posição! Aí é só! Reparto chegando! Me ajuda aqui em B galera! Tem ninguém perto! Bandeira capturada! Caralho! Caralho! Ai! Tá indo lá na bandeira! Ai! Cai em B! Granada! Soldado! Corre na bomba! Onde ficaram? Ai! Tô recarregando! Inimigo capturando a bandeira! Aqui na cara! Não tem ninguém nessa! Vai! Vai na Ciclina! Vai na Ciclina! Vai! Vai na Ciclina! Vai na Ciclina! Poxa, puxa! Poxa, puxa! Poxa! Poxa, puxa! Vai dar a volta, Arbino! Vai não! Vai dar a volta! Ai! Atras! Vem árbitro, vem árbitro, vem árbitro O Adriel tá lá de butuca, hein, deitadinho Porra Consegui nascer Merda de fogueteiro, me dedo na sua posição Tô contigo, Steinmet, tô contigo, calma Não, 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 não Esquece, senta tudo dentro Tô chegando aí, acho Tô morrendo Ah, tá Beleza, galera, acho que não tem mais ninguém pra comba, não Ah, não Ah, matei Maltei Inimigo capturando a bandeira Ah, tá mal Já tinha te visto Já tinha te visto Tava te perseguindo Fudeu Ah, matei chegou Vai, 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 vai Avança, cabuzeira Avança, cabuzeira Caralho, irmão Ah, porra, filho Avança a bandeira, filho Ah, eu tenho um Sem bala, caralho Caralho É só pra fazer essa porra Inimigo capturando a bandeira Tá louco Aí Ah, boa, Steinmet Do lado da bandeira Inimigo Inimigo capturando a bandeira O medo de morrer é maior, matei Achamos os vermes É o trabalho Ah, louco É o medo do cachorro Ai, caralho Ai, caralho Tem a bomba Tem a bomba Eu tô morto Eu tô de novo Estamos com a bandeira Tem 34, ó Bem na frente Ah, verdade Tá na patinha Ah, dobro Nossa, última bala do órgão Galera, gente Nossa, rádio Nossa, rádio Rádio Tá na patinha Tá na patinha Tô na patinha Tá na patinha Boa, veterano Matou o rádio? Tem Deixa eu chamar aí Tânguê não Tânguê não Tânguê Atenção Verme recebendo a ajuda de outra facção Tânguê Tânguê matou lá Ferrado e fogueteiro Verdou a nossa posição Tânguê 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 Veterano, avanta por aí Veterano, avanta por aí Veterano, avanta por aí Veterano, a esquerda Aqui fizeram, olha Morreu É que deu, vai virar da p*** É que matou Atenção drama Ele é de que eu esprezeu Ai P*** que p*** Tava aplantando Reparto chegando Acha lá a luz Tá chegando mais um pouco Estamos com a bandeira Estamos com a bandeira Granada, galera Granada Forças autorizados A bandeira capturada É louco A gente nasceu com granada É só jogar, hein A gente nasceu com granada lá, hein Foda a granada A gente tem granada tática Pra meter o quadro Joga o 4 também Pra deixar cedo Perdeu o veto Pode ser É lá que nem adianta É ali Ah, agora subiu Já era Bandeira 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 agora Bala 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 Ah, desanato! Um rápido! Me pega pasturando a bandeira! Por trás! Me pega a bandeira! Ai, Cleio! Tem no carro! Tem no carro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos com a bandeira! Vamos lá! Não pega não! Desatrava! Achamos os verbos! Ao trabalho! É possível! A bandeira capturada! Tem dois! Tem dois! Bom time! Já deve ser com o boneco de forma ainda! Não esquece! A gente tem quatro também agora! Puta, Adrel! Ajuda! Corre carregando! Ó! Tomou punição! Tem que ser! Como é que você não morreu, velho? Chidão! Carrega! 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 Que isso tréque? Carrega! 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 Ah, tripou! Granada, caralho! Tu viu, foi pegar a bandeira, tu viu? Estamos com a bandeira! Valeu! É possível pegar essa bandeira atrás do muro, cara? Boa, time! Fenix 05 vai nos dar cobertura! Ih, merda! Tá bom, tá bom, time! Tô indo pro erro de ontem! Tô indo pra esse! Ah, caralho! É isso que a galera vai pegar pra... A bandeira sai todo mundo disparado! Fala que lado, aí é foda! Eu não vou plantar foda! É só de poder! Matei! Pegaram pra cá! Ah, né! Ó, o MET chegando! O MET chegando na boca! Sem munição! Ai, noja mesmo tempo! Eita porra! Ai, caralho! Ai, caralho! Eu vi essa, hein, Adriano! Mas não é pra pegar ali! Eu sei que não! Ó, uma mança agora! Trocada ali! Atenção, tropa! Milhantes com explosivos! Que isso! Não é nada! Não é nada! Tá aqui! Caralho! Regulado, fogueteiro! Entendeu na sua posição! Bastaram! Ah, cara! A brinca é muito! Helicóptero disponível! Coitou de cara, brinca! Um cachorro, mano! Cuidado Olha que falta de sorte maluco A granada tinha ficado no chão Não chegaram nada Tem um cara que está disparando maluco Se você não tivesse dado mais de 15 TK ou sei lá quantos, eu já estava com mais de 13 Reparto chegando A culpa é do A Caralho, tem 200 cara no D mano No B Achando que os velhos, é o trabalho Eu chego lá Tem que matar 60 negros Botei vagabundo para dormir Tem que pegar bandeira Tem que pegar um Não sei pra que A Perdeu babaca Perdeu babaca É O queijo Que foda A Fica ai mano Fica ai Fica ai Inimigo capturando a bandeira Vai Vai sim Vai sim Vai sim Simen Simen, é o cachorro inside Eles capturaram a bandeira É a bomba sim Tem que pegar uma bomba Ai não sei Que cagado Que bomba chegou enorme Não Não Ah não Desculpa raya Bomba plantada Eu avisei Olha a dê soldado Olha o tracker aqui na bomba galera Come na bomba Vai 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 Sai guy P Coxa Ele caiu Vagabundo abati Da raça em Terranudos Senhores, estamos na merda! Tá foda! O Cracker safado! Galera, ele tá lá na escada, ali em cima, hein! O Cracker tá protegendo ele lá! Agora que a gente precisa de caixa de bomba, hein! Galera, recupera a flag! O Fenix 05 vai puxar a cobertura! Atenção, trama! Brilhantes com explosivos! Galera, uma caixa de munição ali! Não, tenho arma, cara! Tenho arma! Pode pegar a tua! Vamo lá pegar! Vamo lá pegar! Se eu pegar a flag, vou mandar de longe! Atenção! Boa! Cuidado aí! Agora, Garela, granada e granada tática lá em cima, hein! Mais um vagabundo, meu! Ah, tá fácil! Vai pra ali pra frente, velho! Pra ali de baixar aqui ar-condicionado! Funcionar a gente! CPF, cancelado! Granada tática e explosiva, hein, gente! Não esquece! Tá mancando? Maldito, não! É sim! É sim! É sim! Boa timing! Boa timing! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Tem que avançar ali! Se não fudendo! Vou chegar aqui e tirar o granado aqui, meu filho! Verda de fugueiro! Perdona tua posição! Verda de fugueiro! Devolvido pro inferno! Caralho... Uma cadera esquerda ali! Tá todo no mundo! Perdeu, perdeu! Time todo na esquerda! E aí Tá foda, sabia que ele estava no raiz Tem que pegar a esquerda Tem que entrar fuzilando galera, sem pena Problema com as mãos Vai até FG Ah, chamadas estão nascendo na estreia Tô acabando Fugeteiro, entendendo a nossa posição Ó Bem dominada já Corredor dominado Caralho Roger Chamando o ferro Segura aí Segura aí Calma Calma Vou colocar de arma que essa aqui Tem que se mexer no mais rápido Vamos Descuteu Perdeu, perdeu P***a, corre carregando P***a, eu nem mandei cê tá Milhante abatiu Ah não, onde que cê tá, mal? Ah Vai Tem um missado, recarregando Ah, não Ah, não Sentei também, quer pegar o tate Olha o Adriel aqui, boladinho no canto, hein? Achamos os vermes, é o trabalho! Estamos com a bandeira! Caralho, cara! Tanker na bandeira, tanker na bandeira! Atenção aí, os vermes estão recebendo a ajuda de outra facção! Bandeira capturada! O espalda dele vai ficar mais lento, galera, agora! Vamos lançar essa linha aqui! Essa pressão de cima vai ajudar a gente! É o capô do cachorro dos infernos aqui! Acho a ser o bom hit, é isso! Beleza! Ah não! Será que ele fica pulando? Não pula! Vamos pegar a bandeira! Vamos pegar a bandeira! Vamos pegar a bandeira! Os vermes capturaram a bandeira! A chave dos vermes, é o trabalho! É isso, Sérgio! É isso, Sérgio! Tá dormindo aí, Sérgio? Acorda, mano! Acorda, Sérgio! Acorda, Sérgio! Vagabundo dormindo! Atenção! Vermes recebendo reforço! Estou chegando em recalma! Estou chegando em recalma! Verdade! Calma! Vocês vão me ajudar! Calma! Caraca! Calma! O MDK morreu num lugar e na cana fugiu dali Fala, tá morrendo pra mim Já que na faranda tem um impeto já Ah, Cesar não é possível, caralho Ah Pô, mirei direitinho Recarregou, querido Achamos os vermes, é o trabalho Ô Cesar, você sabia que eu tava aí, malandro? Tá ali dentro Cheatão, cheatão 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 Traz os aperto Atenção Vermes recebendo ajuda de outra facção Ficamos os dois sem munição MDK chegando MDK chegando Meu Deus Ó, não sobe aqui se eu sou uma base Ô Cesar, você já nasceu e já deitou de novo, Cesar? Todo mundo morto, Roger Cuidado Ai, 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 ai Ele tá cansado Ah, agora nascemos Que fogueu, filha da puta Que fogueu Reparto chegando Me mataram no respawn Assim na frente vocês, hein? Ah Ah, já subindo, hein? Esse vai testar com três, pô Pô Tenta aí, ô Descrito Tenta aí, ô Flozinho Tô cansado Eu tô dormindo aqui Durma, acorda Só pra testar de mim Tem que ter mais um Hehehe Caralho Te detenrei Caralho Caralho Eu imagino atirei em você Rapaz Ele tentou tirar em mim É, pra mim é ótimo Não joga não Aí eu fui matar o cachorro, matei o outro, mei punição Deita aí, otário Vamos, acaba logo que eu quero deitar Também Acho que depois dessa eu vou Hehehe Caralho 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 São 11 horas 27 Já da 100 14 Party Irmãos Só pra coisar Caralho Caralho Por 상태стве Alguém Caralho O conhecimento disponível. Merda de fulgadeiro. Ele está na sua posição. Ele está na sua atras de mim. Reforços autorizados. Daí o terreno. O cara vai na sua atras. Ele está 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 na sua atras. Pô, caduzeira, faça aí caduzeira. O caduzeiro está parado ali. Ah, é medo de morrer. Deu a porra toda. Bora, caduzeira. Acorda, meu porra. Estamos quase ganhando, porra. Não vamos dar mole. Inimigo capturando a bandeira. Vai no saco também. Vai no saco também. Eu achei bem medo. Mas eu mordei no primeiro, porra. Sem munição. Recarregou. Vai no saco também. Inimigo capturando a bandeira. Tempo acabando. Inimigo capturando a bandeira. Ajuda, ajuda, ajuda. Tamo na bandeira, tamo na bandeira. Inimigo capturando a bandeira. Atenção, troca. Não entes com explosivos. Caralho, ó. Vou botar aqui. Tempo pra nada, hein. Aboze isso aí. Se não pudeu. Não vai conseguir chegar lá. Os caras mais estão juntos. Caralho. Qual é, Adriel? Você tem que cagar agora? Parabéns, senhores. Missão cumprida. Parabéns, jaldado. Você foi promovido. Vou botar aqui. Vem agora, gober. Vem agora. Missão dada, anteriormente. Não se vim queira, vai jogar uma gargutha. Caralho, tchau. É outra. Virou uma saideira aí. Gente, eu entendo que hoje é ali. É a caideira? A caideira? Galera, boa semana aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Trekk. Abraço. Falou. Tá velho mesmo, hein?